Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Renata Kessler e hoje eu vim aqui responder a uma pergunta que foi lá da minha comunidade fitness. A comunidade fitness é um grupo que eu mentoro no Telegram. E são mulheres acima de 30 anos que desejam manter e criar um hábito saudável e se manter fitness, sabe? Alcançar o corpo que cada uma lhe deseja. E uma pergunta que foi bem latente lá no nosso grupo foi essa que, se depois que ela estivesse mais velha, né? Depois que eu envelheci, depois dos 30 anos, será que eu não consigo mais emagrecer? Talvez muita gente tenha ouvido isso, eu ouvi isso, sabe? Eu não só ouvi que eu não precisava, que eu não ia conseguir, né? Como eu ouvi também que eu não precisava exagerar. Sabe aquelas coisas que a gente ouve? Nossa, você está exagerando. Você não precisa disso, tá bom. Algumas coisas que a gente, se a gente ouvir, pode ser que a gente não chegue aonde a gente deseja. Então, na verdade, assim, eu nunca mais vou emagrecer quando eu ficar velha. Cara, nunca. É muito tempo, né? Eu vou falar a verdade, nunca é muito tempo. Na verdade, o que vai dizer se você vai conseguir ou não alcançar esse objetivo, que é emagrecer, independente da sua idade, independente de como você está hoje, é mais a sua vontade. Eu falo lá na comunidade que tem que ter querência, ou seja, você tem que querer. E a partir do momento que você quer muito e faz o que tem que ser feito, paga o preço, e eu não estou dizendo aqui de preço financeiro, eu estou dizendo preço de ação, você consegue ou não atingir o seu resultado. Pode ser que demore mais? Pode, obviamente. Se você nunca fez uma atividade física e sempre teve uma rotina de comer sem limites, sem se colocar limites, obviamente, a partir do momento que você mudar a sua rotina e você inserir essa questão de fazer atividade física ou deixar de comer menos, tirar o doce, que é o grande vilão das dietas e das pessoas, de um modo geral, da mulher, né? De um modo geral. Você vai ter uma dificuldade por conta da mudança na sua vida. Mas é isso. Não tem, não existe idade assim, ah, não, depois dos cem anos, sei lá, com cem anos você não consegue emagrecer. Tudo depende, depende de como você está, depende do quanto você deseja, do quanto você está disposta a pagar o preço. E a questão do tempo também depende disso. Então, obviamente, nunca vou conseguir emagrecer. Claro que não, gente. Não diga, não deixa que alguém diga pra você que você nunca vai conseguir alguma coisa, não interessa o que for. A partir do momento que você deseja muito algo e você faz o que precisa ser feito pra que você alcance, você consegue. Ali você joga na cara da pessoa, ah, eu consigo, eu sei. Brincadeira, não faz isso não, porque não é bonito, tá? Enfim, consegue, claro que consegue, consegue sim. Basta que você faça o que tem que ser feito, você pague o preço. Eu gosto de dizer, né, que você pague o preço daquilo que você deseja tanto. E se você deseja muito isso, então faz. Faz aquilo que te deixa bem, sabe? Porque no final vai te deixar feliz e que você vai olhar pra trás de você, caramba, eu consegui. Eu acho que esse é o melhor sentimento, sabe? O sentimento de resultado. Quando você vê que o resultado acontece, nossa, acho que é uma injeção de ânimo que não existe. Beleza? Um beijo, espero você aqui no próximo vídeo. Tchau!